Provai e vede História de hoje, o verdadeiro dono do boi. Neste pequeno povoado, localizado nesta bela região de fazendas no interior de Goiás, vive João Gabriel, um homem temente a Deus. Em 1989, aos 16 anos, João Gabriel foi batizado na mesma fazenda em que morava. A minha mãe e os meus irmãos fomos batizados no mesmo dia. Meu pai apoiava a gente em quase tudo, só se opunha mesmo com relação aos dízimos e as ofertas. Em 1991, após uma semana de mordomia cristã na igreja, eu fiz um pacto de 5% de ofertas como gratidão a Deus, só que eu fiz isso escondido do meu pai. Em 1994, eu aumentei esse pacto para 10%. Um dia, meu pai encontrou um comprovante de entrega de dízimo e ofertas que caiu da minha Bíblia e ele ficou furioso comigo. E eu tentava explicar para ele, e ele furioso, ele disse, não, mas não pode. E eu falava, pai, mas isso é o mínimo que a gente pode fazer, tudo pertence a Deus. Mas ele não aceitava. Meu pai tinha um boi reprodutor que tinha custado uma nota na época, e ele misteriosamente embaraçou numa cerca, aqui próximo, e sem chance de sobrevivência. Meu pai foi, então, até a cidade, chamou o pessoal para poder vir, o pessoal que trabalhava no matadouro, para esquartejar o boi, para não ter tanto prejuízo. E o boi foi dividido em quatro partes. E meu pai vendeu dois quartos do boi para uma família, para pagar com 15 dias. A outra parte, o quarto traseiro, foi vendido para uma outra família, para pagar com prazo de 30 dias. E o outro ficou aqui para o consumo da família, aqui mesmo na fazenda. E aconteceu algo interessante, que o que ficou aqui para o consumo da família, na fazenda, perdeu. Pegou mau cheiro e perdeu. A outra parte que foi vendida com prazo de 30 dias, meu pai também nunca recebeu. E o que ele vendeu para receber com 15 dias, quando ele chegou lá para poder cobrar, a casa era deserta. Aí ele preocupado, poxa, mas... Aí procurou para os vizinhos. Aí os vizinhos falaram, não, mas aqui nunca morou ninguém. Meu pai, ué, mas como nunca morou ninguém? Se há 15 dias eu deixei a banda de um boi aqui para poder receber com 15 dias, retorno hoje, vocês me falam, não morou ninguém aqui? Tem mais de seis meses que essa casa está vazia. Esse homem, que achava que tudo era dele, não reconhecia a Deus como Criador, como dono de tudo, não recebeu um centavo do boi, que ele achava que era dono. Depois disso, ele nunca mais se opôs à devolução dos dízimos e o plano de doação de ofertas sistemáticas. Hoje, sempre que precisa, ele ajuda. Em tudo quanto é projeto da igreja, que precisa de ajuda financeira, ele está pronto e disposto a ajudar. João Gabriel nunca deixou de ser fiel a Deus. Se você tem alguma história na área da mordomia cristã, escreva para o Provai e Vede, testemunho, arroba provaivede.org Música 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 Música